Agora é de sexta-feira, Eu Te Amo Pembaro, é um sucesso que agora veio bem bombando agora de sexta-feira. Olha a casa, os samarotes, tudo bombando, é só aqui no Divino Gole, barotado, é, é diversão garantida. Sexta-feira aqui, Talito News, Jump, Divino Gole, é seu lugar certo, é aqui, Eu Te Amo Pembaro de sexta-feira, venha pra cá.